E hoje é sexta-feira, hoje é dia de... deixa eu te contar? Pois é, e a Marina trouxe pra gente três mitos sobre o crescimento capilar. Eu já tô super curiosa pra saber que mitos são esses. Doida pros meus cabelos crescerem, gente, mais, né? Um pouquinho. Porque eles eram meio entanguidos, agora estão desenvolvendo, mas vai desenvolver ainda mais. Eu tenho uma dica já já pra trazer pra vocês. Solta aí, deixa eu te contar. Bom dia, Stefania, você que está em casa. Eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Eu Te Contar. Deixa eu te contar. Oferecimento Rabeli Cosméticos. Aqui você brilha. Revendedor exclusivo SBH Cosméticos. Três mitos sobre o crescimento capilar. Cortar regularmente acelera o crescimento dos cabelos? Esqueça esta lenda de uma vez por todas. Cortar não tem qualquer influência sobre o crescimento. O cabelo cresce a partir da raiz e tudo acontece apenas 4 milímetros abaixo do couro cabeludo. No entanto, até mesmo um leve corte das suas pontas pode alterar significativamente o aspecto do seu cabelo. Quando bem feito, o seu cabelo pode parecer mais volumoso e proporcionar a ilusão de um cabelo mais longo. Lavar o cabelo todos os dias faz com que caia mais rápido? Lavar o cabelo diariamente não está diretamente relacionado à queda de cabelo. Na verdade, a frequência de lavagem depende do tipo de cabelo e do couro cabeludo de cada pessoa. Lavar regularmente pode ser benéfico para manter a higiene do couro cabeludo. Mas o uso excessivo de produtos químicos agressivos pode levar a danos. Então lembre-se de que a perda diária de alguns fios de cabelo é normal. E não lavar o cabelo não impedirá a queda natural. Escovar o cabelo 100 vezes antes de dormir estimula o crescimento? Esta é uma prática antiquada que não promove o crescimento do cabelo. Na verdade, escovar excessivamente o cabelo pode causar danos, incluindo a queda dos fios. Escovar o cabelo regularmente é importante para distribuir os óleos naturais do couro cabeludo ao longo dos fios. Mas não é necessário fazer isso muitas vezes ao dia. Além disso, é essencial usar uma escova de qualidade e evitar puxar ou pentear com muita força. Pois isso pode causar danos ao cabelo e ao couro cabeludo. E você aí de casa, acreditava em algumas dessas práticas? Deixe eu te contar! Oferecimento Rabeli Cosméticos. Aqui você brilha! Revendedor exclusivo SBH Cosméticos.